Opa! Acharam que não tinha ninguém aqui, né? Fala, rapaziada! Deixa o like no vídeo, comenta e curte pra gente trazer mais e incentivar nós. Valeu! Galera, The Nike e o Vans tá subindo o morro aqui pra dividir o dinheiro só entre os dois, fala mesmo. Ó, se liga. A gente tem que entrar no consenso que a gente merece mais. Eu vou matar menos, amigo. A gente merece mais. A ideia foi nossa. A gente botou a cara a tapa, a gente puxou o bonde, a gente fez todo o projeto pancada. A gente apresentou. Não era pra falar no rádio, ele vai ficar muito... Mas a gente tem que aproveitar e trazer mais gente pro lado da merda. Entendeu? Se der bosta, não vai ser só você, vai ser nós cinco. Aí já é menos merda. Entendeu? Nós vai ter mais gente com nós. Você vai morrer, vai morrer todo mundo. Então, e a gente dispersa no dinheiro, não vai ter como devolver o dinheiro se você casa alguém rodar. Escolta, escolta, escolta. Vou descobrir agora, calma aí. Eu vou ir atrás aqui também de vocês. Você virou pra direita aqui, ó. Ela tá no meio, ela tá no meio. Direita onde? Aí, passamos mesmo pra direita. Passamos, passamos. Não corre. Não corre, não corre. Pegamos, pegamos, pegamos. Foge com o dinheiro quando você puder. Foge com o dinheiro, foge com o dinheiro da Nike. Foge com o dinheiro. E aí, mano? O que você quer dizer sobre isso aí? Ah, desalgema aí. Como é que eu vou mandar o Pix desalgemado? Não. Primeiramente, o que você quer dizer sobre isso aí, entendeu? Não. A gente tá aqui na parceria. Primeiramente, não. Vocês estão em colabes. Beleza. Triga, eu vou fingir que eu tô puto. Não. Não, vocês querem perder a amizade por dinheiro? Beleza. Desalgema aí que eu vou mandar tudo pra vocês. O que você quer dizer sobre isso? Não, 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 não. Se vocês querem perder a amizade por dinheiro... Não, não. Se vocês querem perder a amizade por dinheiro, rapaziada, de boa. Eu não tenho esse bagulho de meio material, não, mano. Pode desalgema aqui. Desalgema. Não. Agora não tem mais dinheiro também, não. Não. Não quero uma linha. Desalgema aí, mano. Não, 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 não. Quer perder a amizade por dinheiro? É suave. Fala aí, Danai. Fala aí. Fala aí, Danai. Quer perder a amizade por dinheiro? Beleza. Parabéns. Parabéns. Quer perder a amizade por dinheiro? Aperde. Eu não ligo pra dinheiro Pega aqui, pega o dinheiro Parabéns O chefe vai amar saber que tá perdendo a amizade por dinheiro Parabéns Parabéns Na própria facção Na própria facção Passando a perna em membro de facção Imagina eu falar isso Irmão de manto Imagina o chefe saber que tem gente É o germano um ao outro dando tiro Que a gente aqui da família tá passando a perna um no outro Se todo mundo passar a perna um no outro Cadê a família? Isso aqui vai virar uma varja, não vai virar família não Por enquanto tem gente passando fome na facção Você tá roubando o dinheiro dos outros e não quer repartir Beleza A gente vai repartir Vocês estão certos Errei foi moleque Errei foi moleque Errei foi moleque Você tá querendo dizer que a gente cobrar o set E a gente querer acabar a amizade Beleza 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 Suave Vai ser levado com as ideias Tira aí que nós vamos fazer o pix aí Vamos fazer o pix aí na boa sem perder a amizade Danek tá com a parte aí, já passei pra ele Vou passar a parte de vocês aí na justiça Passou de mim Olha lá, vai meter o louco agora Ele recebeu Ele passou, ele passou, ele passou Aponta arma, aponta arma pro Danek aí pra ele passar Não, me faz o pix aqui que eu preciso também passar Eu tô com a maioria ainda Me desalgema aqui também Desalgema aqui também Qual que é teu pix? Não, desalgema, calma aí Primeiro Danek, qual que é teu pix aí e eu, Samurai? 3,4,80 Manda uma parte pro 3,4,80 Mas é pra mandar quanto? Eu só tenho esses 200 mil que eu ganhar aí Dede é caloteiro rapaz Passe a sua parte 3 mil de giro por 2 é quando? 100 mil Cara, vocês são muito idiota A Thay tá com dinheiro aí, cara Eu vou repartir A Thay tá com 200 mil Eu vou repartir À volta lá pra Thay Vamos fazer revolução vai mandar tudo pra tá aí o dedo vai mandar tudo pra tá aí tá ligado aí a gente vai eu tô com a grana rapaziada vem cá você vai fazer o seguinte ó 20 dividido por 5 tá fechou aí foda-se eles é isso aí tá muito ruim 3 480 aí eu mando pro ruxim aí foi você fica desalgemado aí todo um parado os produtos e ir a granada não pode eu já procurou pindLu samurai Mano que ele tava com uma granada bem Fica que ele tirou uma granada E assim mano, o cara virou uma mãe bomba achero andava um fua de uma granada Ele pegou num barro o cara virou um maluco o que eu vou gemar um por um o danai que vai me achar o danai que vai me achar mano cadê o danai que ele e o dedé ele ralou filho ele veio para esse lado aqui cara na esquina ele ralou ele meteu o pé e tomando ele foi ele subiu eu tô andando por onde ele veio mas quando ele tá beleza 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 pega ai beleza isso ai danai não no 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 isso ai nunca mais fala com você vim 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 aceita não dá pra aceitar tão que parou foi andando para o nóica então não vou mais revirar a palavra para você e você com a estrela o que quer do caixa que pede o carro do 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 carro socorro mano cadê o porra como é que eu vou levar se liga o samurai está no meta nela 100% voltei o que deu rapaziada aparentemente o dedé pegou a tai aparentemente socorro o maluco tá me separando aqui e aí parceiro o que é o que é uma ponta para mim você quer que eu faça o quê que agora minha vida tá bugabase não correu caralho agora vocês vão aprender a querer roubar o nosso dinheiro aqui foi quem inventou o golpe rapaz tropa do justo caralho vamos porra tu também tá achando que vai ficar com alguma coisa vai para lá também se fudeu otário se fudeu filho da puta isso aqui é todo um fake news a gente vai repartir cadê o samurai eu tô real chateada cadê o samurai o samurai vai montar igual as cadê o samurai o samurai vai montar igual as o cachorro grudou o samurai vai montar igual as se fudeu cadê o samurai se fudeu bora dede vamos compartilhar isso logo vamos trocar um tiro na rua cara não vou pegar aqui você é meme vamos trocar um tiro não foda-se vamos trocar um tiro na rua a gente tem que forçar um tiro mesmo é desalgemma geral desalgemma geral já mandei 100 mil pro samurai ó vamos fazer um justo eu tenho 200 mil ó não eu só chamei vocês porque vocês não conseguem conversar agora vocês estão rendidos vocês conseguem mano a gente tem que ser justo vamos ser justo olha só 200 mães pra cada um 200 mães pra cada um sem ser o pai do Larissa Manoela 200 mil tá bom você é justo olha a ideia tipo assim como a gente que inventou tudo a gente puxou bom de a maior parte obviamente é nossa ó vamos fazer uma cálculo básico eu tenho que ficar com um milhão pelo menos um milhão e meio sim sim um milhão e meio pra mim eu aceito ficar com um milhão então sobra 500 mil pra eles tá vamos fazer o seguinte então ó a gente eu fico com um milhão você fica com um milhão e a gente divide um milhão pra eles é boa tá justo tá justo tá justo tá justo tá então eu vou mandar um milhão pro bombado ele é justo tá ele é justo ele é ele é justo o dedé do pastel ele é justo tá dizendo que eu não sou justa tá dizendo que eu não sou justa eu tô só esperando o ataque dele ele vai voltar a qualquer momento boa não papo reto ele vai voltar a qualquer momento imagina a louca que o samurai mata nós só vem vir os tec e plim ele volta maluco ó a Thais já tem 200k ela tá roubando eles só que eles são idiotas eu já falei pra vocês que eu tava com 200k então olha só qual que é o teu Danai qual que é o teu Danai 43,75 ah mas é injusto vocês ficarem com um milhão e a gente ficar com 200 mil pô e aí não calma aí mas você já tem 200 mil você vai ganhar mais te mandei te mandei não mas e eles e a e o povo você me mandou 100 mil cara é que é tanto zero que eu não sei designar é tanto zero que eu não sei designar você me mandou 100 mil Danai 43 o que? 43,75 toma ó 1 milhão tá beleza tá bom agora qual que foi o total o total foi agora eu tô com 2 milhões 247k cara foi 3 milhões eu já tinha uma grana eu já tinha uma grana também agora eu vou mandar pra quem mano eu acho que o Ruxim não é ladrão deixa eu mandar pro Ruxim cara chegou pra me achar o Ruxim cara o Ruxim o Ruxim meteu o pé sério hein cuzão ele deve tá por aí eu já tô gemada cara cadê o Simurai pro Ruxim então eu vou mandar 800 capatai porque ele tá falando que eu sou ladrão mandar 800 capatai que já tá com 200 mil completa o milhão correto? é sim beleza aí você vai dividir com os moleque 1 milhão dividido com eles eu vou ficar com quantos porra 200 mil na conta? e aí 200 mil? ué 300 no máximo ó não a real que o Ruxim merece quanto que dá pra você mandar peraí o Ruxim merece mais eu tô com vocês o Ruxim merece o Ruxim merece ele tá liso tá bom eu acho que você mandar 400 mil pra cada tá bom dá 1 milh 300 no total beleza mas a taxa tem 200 ou da Nike? não mano manda 400 pra ela vai ficar com 600 não tem problema não eu tenho 11 mil na conta mano então fala pro resto eu tô gemada e tô tendo que ser desmerecida 11 mil fora os 200 27,92 só 11 mil com os 200 eu tô com 211 mil na conta qual que é o Pix? 27,92 e ainda tô sendo tirada pra ladrona mano mandei 300 mil pra Thay e ela já tem 200 ela vai ficar com mais ela ficou um tempinho a mais com nós ela vai ganhar 100 mil a mais tô com 500 mil aí tá bom 500 mil e eles vão ganhar quantos? eles vão ganhar 400 400 adeoga chique lá pra cá que Tchau, tchau.